Começamos o mês celebrando o Dia dos Pais, com um mimo para todos os papais MedMais e uma homenagem emocionante. Em agosto, lançamos também o curso de boas práticas nas redes sociais na Unicorp MedMais. Celebramos também o Dia Nacional da Saúde, com algumas ações sobre o tema no MedOffice. E lançamos a Amur Digital, uma inovação tecnológica exclusiva do Grupo MedMais, em prol da vida. E premiamos um dos nossos primeiros contratos com o Prêmio Infinidade, celebrando anos da nossa parceria. Participamos do Simpósio Integrado de Segurança Operacional no Rio Galeão, com o tema Mulheres na Aviação, e recebemos, mais uma vez, o Prêmio GPTW em São Paulo. Marcamos também presença na visita técnica que o Rio Galeão realizou com as famílias dos bombeiros. E alguns gols no Torneio Sun, em Belo Horizonte, que ainda está rolando. Realizamos também o workshop de TI para os nossos líderes, e também o exercício simulado em BH. E também aumentamos exponencialmente a nossa presença nas mídias, dessa vez com a publicação de 26 matérias sobre o Grupo MedMais. E foi o que rolou em agosto. Tchau! 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 Tchau!